Música 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 Eu sou contigo Eu vou te abençoar Eu vou te usar Eu vou fazer algo na tua vida Que muitos não vão entender Receba a minha palavra Música 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 Receba aí Quem está precisando de uma vitória esta noite Levanta a sua mão Levanta a sua mão Agora fecha a sua mão assim E diga bem forte para o inferno tremer Eu tomo posse Eu tomo posse Música Música